Abertura 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 Amém. 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 Te amo mais que a minha vida Te amo mais que a minha vida Te amo mais que a minha vida En nome de Deus Eu sou a minha vida La vida dos meus olhos Que te amaste a mim Amaste a minha vida E este homem Eu sou a minha vida a linha de seus olhos, porque te amaste a mim, te amaste a mim.